Música Saindo aqui do 17 Agora vamos pra Caxia Caxia do Maranhão Esquentou já Cinco reais de gasolina aqui Fala que é quatro e oitenta e nove Tá cinco contra É, o Caxia Música Ó a placa Ó a placa aí Caxia Oitenta quilômetros Timão cento e quarenta e cinco Teresina cento e cinquenta e dois quilômetros Música Vamos lá É quase sete horas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL